Marcelo Você está sendo preso por que Marcelo? Eu não sei não Roubo da conjuntura, o que você tem a dizer desse lugar? Não tenho nada a dizer O que eu tenho a dizer foi que já comparei já Mas você fez parte do roubo? Não Roubaram quanto lá na época? Não sei não Não sei não Aí já cumpriu a pena já? Já Aí você quer o que? Um advogado agora? Eu queria só que chamasse minha família Meu advogado Acabava pra ele sem saber de nada Mas tu teve ou não Desenvolvimento daquele roubo? Teve não Tem ou não tem um mandado em treino? Tem, mas acho que esse mandado Foi por causa da assinatura Que não foi assinado Roubaram muito dinheiro lá Tu não sabe não Não sei não Então você não tem nada a ver com esse roubo não? Não Tchau 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 Tchau